Saudações a todos! Estou aqui com o meu ADHURST aberto, pois quero te mostrar exatamente o que você tem que fazer para usar de forma correta o ADHURST e assim encontrar os produtos do mercado que mais estão vendendo e assim melhorar suas estratégias para você também vender muito. Link para você se cadastrar no ADHURST vai estar na descrição desse vídeo e aqui no canal tem vídeo onde mostra como se cadastrar no ADHURST, como dar os primeiros passos no ADHURST, o link também vai ser aqui na descrição desse vídeo. Aqui nós temos uma agência de marketing digital, a equipe fuja do óbvio e quase todos os dias aparecem pessoas nos perguntando como descobrir se determinado produto de afiliado está vendendo, como achar bons produtos na minha espionagem de anúncios, enfim, são muitas perguntas parecidas e nesse vídeo vou te ajudar com tudo isso, você vai aprender a usar da forma correta o ADHURST que atualmente é o melhor espionador de anúncios da atualidade e caso você precise de gestão de tráfego basta entrar em contato com minha equipe, o contato vai estar na descrição desse vídeo meu nome é Fábio Roger e vamos aprender a usar corretamente o ADHURST agora. Ah, antes que eu me esqueça, lá no meu canal do Telegram vou deixar algumas sugestões de palavras-chave para te ajudar os melhores produtos na gringa também então assim que terminar esse vídeo basta você entrar no meu canal do Telegram e pegar lá algumas palavras-chave e algumas dicas que também vão te ajudar muito a usar aqui o ADHURST, então agora vamos para o vídeo. Bom pessoal, estou aqui com o meu ADHURST aberto, aqui estou com a versão gratuita mesmo, a gente que tem a conta da agência também da equipe Fugido Óbvio, mas aqui eu vou usar uma versão gratuita justamente para mostrar que mesmo usando a versão gratuita do ADHURST dá para a gente fazer coisas incríveis e dá para a gente lucrar muito usando essa versão aqui. Enfim, então aqui a gente está na página inicial do ADHURST, vou te mostrar tudo bem passo a passo peço que você não pule esse vídeo, que você se inscreva no canal, deixe o like e também compartilhe esse vídeo com quem você quer que cresça no marketing digital, com quem você é que ganha muita grana com marketing digital pois esse vídeo aqui realmente vale ouro e por mais que você ache que a explicação está demorando, não pule pois cada informação aqui é de extrema importância para você. Então vamos lá, aqui nessa tela inicial a primeira coisa que a gente pode fazer para configurar, aqui eu vou simular aqui primeiramente uma campanha, uma espionagem a produtos brasileiros, anúncios que estão fazendo sucesso aqui no Brasil. Então como a gente vai fazer anúncios, vamos focalizar a nossa espionagem em produtos brasileiros a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa parte aqui, nesse campo aqui a gente vai escolher primeiramente aqui, Brasil. A gente pode também marcar os Estados Unidos ou outros países para ficar junto com essa pesquisa mas nesse caso você quer focar no Brasil, mas quando você quiser fazer espionagem na gringa você só vai mudar aqui o país, aí você desmarca o Brasil aqui e marca os Estados Unidos. Então vamos continuar aqui, a gente continuar descendo. Aqui é uma parte que geralmente eu não mexo em nada, pode deixar assim mesmo, não vai apertar muito. Aqui essa parte de botão aqui, ela é muito interessante que são os botões que a gente tem no nosso anúncio. Esse aqui, por exemplo, é aquele tradicional botão de saiba mais, que geralmente a gente usa muito no marketing digital. Então nesse caso eu posso colocar aqui também e quando você estiver usando o produto na gringa, vai ajudar muito. Você vem cá, marca os Estados Unidos, ele marca o botão de saiba mais, já está até traduzido aqui no inglês no caso. Então vamos continuar aqui, também não marco nada. Enfim, tem muita função no The Hut, tá? Eu estou fazendo aqui uma demonstração para vocês aqui, mas aí no escritório de vocês, na empresa de vocês, na casa de vocês, vocês podem testar outras configurações também. Aqui, por exemplo, são algum texto que vai estar no nosso link. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um VSL. Aí se a gente buscar agora, aí todos os anúncios que tiver a palavrinha VSL no link, vai aparecer aqui para a gente. Nesse caso eu não vou colocar nada aqui por enquanto, porque a gente está configurando. Mas seria interessante, a gente pode colocar qualquer palavra aqui que a gente deduza que vai ter no link que a gente está querendo saber. Então VSL é um exemplo. Muita gente que tem página de VSL, elas colocam VSL no link delas. Então você tem que colocar sua cabeça para funcionar aí, ou ir no mercado aí e tentar descobrir o que os produtores que estão vendendo muito, estão ganhando milhões com marketing digital, o que eles estão colocando nos links. Que aí vai aparecer todos os anúncios aqui embaixo para a gente espionar. Enfim, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo, do jeito que está. Vou tirar ali. Aqui também não precisa a gente colocar nada. No texto, no texto de linguagem aqui também. Normalmente eu não coloco nada no texto aqui também. Aqui já está marcado o Brasil já, esse que já é o suficiente. Formato. Aqui é muito interessante se a gente estiver querendo aprender a fazer criativos em vídeo, por exemplo. Você tem sua equipe de design aí, você quer mostrar para sua equipe de design como fazer criativos em vídeo que venda. Aí você vem cá e marca o formato vídeo, ou também caso você queira ensinar a sua equipe, ou você mesmo queira aprender a fazer criativos que convertem, criativos que vendem no formato imagem, você vem cá e marca imagem. Neste caso aqui, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo aqui, porque eu quero todo tipo de criativo. Aqui, dias ativos do nosso anúncio, né? Os dias que eu colocar aqui, vai marcar só aqueles produtos que estão ativos no intervalo que eu colocar aqui. Aqui, por exemplo, eu vou colocar de 3 dias a 10 dias. É um exemplo. Então vai aparecer para a gente aqui, anúncios que estão ativos entre 3 e 10 dias. Aqui eu só destaco uma coisa. Normalmente, os espionadores de anúncios, eles não são tão, como eu posso dizer, tão precisos nessa parte de encontrar exatamente quais produtos estão ativos em determinadas datas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por mais que eu esteja marcando aqui, pode aparecer anúncios que não estão ativos. Inclusive, isso é hiper normal. Gente, se inscreva no canal, deixa o like. Nós estamos chegando agora a 1.500 inscritos. O canal está crescendo muito e só falta você se inscrever. E caso você já esteja inscrito, compartilhe esse vídeo e deixe o like. E também eu deixo aqui, meu, muito obrigado a você. Estamos crescendo de forma muito acelerada. E muito obrigado, isso é graças a você. Então vamos continuar aqui. Aqui é a parte que a gente coloca as palavras-chave, tá? Aqui, por que... Olha que a gente estava aqui, não? Aqui no meu dia, os ativos. Por que eu já vim para cá? Porque tem esse campo aqui, ó. Esse campo é quando a gente quiser colocar um texto exato. E o de baixo é quando a gente quer colocar uma palavra que esteja dentro do texto. Aqui é uma frase exata. E aqui é uma palavra que esteja dentro do texto. Normalmente eu uso mais esse campo aqui mesmo. Esse aqui de baixo aqui, geralmente, me dá melhores resultados. Então a gente viu que não precisa colocar. Aqui seria para a gente pegar uma página específica do Facebook. Bem-vindo a estratégia, pode ser interessante você colocar. Mas nesse caso aqui eu acho que não tem nada a ver colocar. Por IP também eu não acho que faça muito sentido colocar. O formato de mídia, vamos ver aqui o que é que tem. É a mesma coisa que eu falei com vocês. Mídia e imagem, mas também não tem necessidade de a gente mexer muito nisso aqui também. Isso aqui é uma outra questão muito interessante. Que é a data dos criativos. É bem parecido com isso aqui. Mas isso aqui é a data que o criativo foi feito. Então assim, aqui está vendo? Está marcando 2018. Então vai pegar criativos aqui muito antigos. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou marcar, por exemplo, só anúncios nesse mês. Aí nessa configuração que eu estou fazendo aqui, vai pegar só anúncios que estão ativos. De 3 a 10 dias. Vai pegar aqui 3 a 10 dias e que foram feitos aqui nesse último mês nosso. Basicamente seria isso. Aqui seriam as palavras-chave. Aqui eu vou colocar uma de exemplo. Eu vou colocar só a palavra emagrecer. Mas aqui você pode brincar muito com isso aqui. Você pode colocar frases. Você pode colocar várias palavras. Enfim, aqui você pode brincar muito com isso aqui. É isso aqui, por exemplo, essa parte do domínio zone aqui. Você pode colocar, por exemplo, só para buscar anúncios que tem um domínio .com. Aí assim, você vai evitar de pegar domínios gratuitos, por exemplo. Tem muita gente que compra domínios gratuitos. E a gente deduz que quem está escalando está usando domínios mais comprados, digamos assim. Aqui em português meu ficou ruim agora, né? Mas você está usando domínios melhores assim. Então aqui, se você quiser, você pode digitar só por .com, .online, o que você quiser buscar aí. Aí cabe a sua estratégia também de buscar aí. Gente, só lembrando que lá no meu canal do Telegram, tá? Eu vou deixar aqui também algumas sugestões de palavras-chave para você encontrar ótimos produtos na gringa. Basta você entrar no meu canal do Telegram. O link para você entrar vai estar na descrição desse vídeo. Aqui nessa parte de plataforma, o que eu geralmente costumo colocar? Aqui eu não costumo colocar nada. Porque aqui é a parte de Android e iOS. Não é essa parte que eu queria mostrar. Eu queria mostrar a parte de baixo. Essa parte que dá para você colocar assim, dá para você usar assim. Determinado de estratégias. Porque na mais que o iOS tem determinados problemas aí, né? Então você pode contestar aqui algumas coisas com Android. Tem um público bem maior usando Android. Mas o meu que eu queria mostrar não é isso, não. Eu queria mostrar mais essa parte aqui que eu acho mais relevante do que essa parte. É a parte do Facebook. Eu gosto de marcar Facebook e Instagram. Ou seja, só vai aparecer anúncios para mim que estão ativos entre 3 e 10 dias. Anúncios no último mês. E anúncios que estão aparecendo no Facebook e Instagram. Então anúncios que estão aparecendo no Messenger. E nesse audiência do Network aqui não vão aparecer. Só vão aparecer anúncios que estão sendo vinculados no Facebook e Instagram. Aí você testa aí. Leadforms são aquelas formulários. Que a gente que é gestor de tráfego geralmente costuma fazer algumas campanhas que tem formulários, né? E aqui o que eu gosto de fazer? Aqui eu gosto de vincar e marcar sem leadformulário. Eu gosto muito de marcar essa função aqui. Porque o formulário para a gente não é interessante. Então aqui eu digitei a palavra emagrecer. Eu coloquei a localização aqui no Brasil. O que mais que eu fiz? Eu coloquei o botão aqui. Aí você pode testar outros botões. Coloquei dias ativos. Coloquei anúncios no último mês. Eu coloquei aqui uma palavrinha chave. Coloquei uma palavrinha bem básica. Mas você pode testar aí muitas palavras. Você pode colocar aqui palavras para buscar links específicos. Igual eu falei, VSL por exemplo. Enfim, você pode brincar muito aqui e testar muito. Isso aqui, comigo mostrando isso para você. Você vai dominar totalmente agora o melhor espionador de anúncios do mercado. Aí basta você testar suas estratégias agora também. Porque a estratégia vale o olho aqui no marketing digital. Aí depois que a gente fez isso tudo. A gente busca aqui no botãozinho laranja. Eu acho que é um laranja isso aqui. E você vai ver ali o resultado ali que apareceu aqui. Bom, então pessoal. Aqui eu fiz minha pesquisa aqui. Depois que eu fiz a pesquisa. Que eu vi que a palavra emagrecer estava errada. Eu nem tinha notado isso. Aí eu não tinha encontrado nada. Depois que eu fui ver que eu tinha digitado errado. Não, você está gravando o vídeo e nem presta atenção em muitas coisas. Eu fiquei mais concentrado na gravação do vídeo. Então eu mudei a palavra emagrecimento. Que é uma pesquisa que eu tinha feito que a gente não tinha precisado nada. Aí depois também o que eu fiz? Esse botão chip aqui também. Eu tirei ele para dar uma abrangência maior para encontrar mais criativos. E aqui que vem as grandes sacadas. Aqui muita gente fica perguntando para a gente. Mas como que eu vou saber se um determinado produto como afiliado está vendendo ou não? Então a primeira coisa que você pode fazer. Você vai pegar o seu link lá de afiliado da página do produto. Toda a página do produto de afiliado. E você vai tacar ela aqui em link. Aí se o produto tiver muitos anúncios aqui. Aí provavelmente ele está vendendo bem. Agora se não aparecer anúncios. Provavelmente não é um bom produto para trófego pago. Então basicamente é assim que você vai descobrir. Quando um produto de afiliado está vendendo ou não. Outra coisa também. As pessoas perguntam muito. Mas como que eu vou saber quando um produto está escalado ou não? Como que eu faço para saber isso Fábio Roja? Aí você vê um outro detalhe aqui também que é muito interessante. Geralmente os produtos que estão escalando. O que que eles acontecem com eles? Eles ficam aqui se repetindo. Igual esse aqui por exemplo. Se repetindo aqui três vezes. A mesma copia e tudo. Então isso é um grande sinal aqui. Que o produtor pode sim estar escalando. Aí depois que você encontrar um produto que está escalando. Você vem cá. Copia o link. E vai lá e joga lá no campo de link. Aí vai aparecer todos os anúncios que aquele link está fazendo. E é importante você dominar essa etapa final aqui do vídeo. Pois acredito que o objetivo de todo mundo é descobrir os melhores produtos. Essa parte no finalzinho do vídeo aqui agora. Ela é muito importante. Você descobrir qual produto está vendendo. Qual não está. Porque ninguém quer modelar produto ruim. Todo mundo quer modelar produto campeão. Então esse aqui também está se repetindo aqui também. Aí você pega o link. Joga lá para ver se tem outras pessoas anunciando. Enfim. Gente. Vai testando aí. Que isso aqui vale ouro. Não vale nem ouro. Vale diamante. Tá. O negócio aqui é bom. Faz o meu tutorial direitinho. Com calma. Não se apressa. Se não entender alguma coisa. Repete o vídeo. Vai aí. Link para você se inscrever. E no AdRush. Está aqui no canal. Link também para você entrar no meu canal do Telegram. Para você pegar lá as palavras-chave. Pegar mais dicas de marketing digital. Também clica na descrição. Enfim. Te aguardo no próximo vídeo. Se Deus assim o permitir. Até mais.